Informação Privilegiada No Café da Manhã Circulou ontem no Whatsapp e na internet um vídeo do eurodeputado Paulo Rangel visivelmente embriagado, caminhando na rua o próprio já reagiu, explicando que se tratou naturalmente de uma noite com alguns excessos entre amigos e que o vídeo tinha inclusive há alguns anos Ora, nós da RFM temos acesso a informação privilegiada e connosco em direto está nem mais nem menos que a pessoa que filmou Paulo Rangel de seu nome, Sérgio Fuinha Bom dia Sérgio Bom dia Mano, como é que é? Está tudo Sérgio, diga-nos uma coisa o seu apelido Fuinha é o seu apelido real ou é algum tipo de analogia? É real, por acaso é real é uma coincidência feliz normalmente Fuinha é um termo associado a quem gosta de espalhar boatos e intrigas e mete-se assim na vida dos outros e portanto acerta que nem uma luva unir-se assim o útil é o agradável se eu nunca pensei em fazer nada útil na vida olha, vai buscar um zero Sérgio, conta-nos lá porque é que foi fazer aquele vídeo do coitado de Paulo Rangel que andava na sua vida privada? Eu não discordo muito da sua É pá, foi mais forte que eu pá sabes que nós as pessoas que nunca fizeram nada de relevante na vida encontramos um certo conforto vai em pronto procurar o erro na vida de quem faz ou fez mais do que nós estás a ver? No fundo é como o veganismo ou como o pagamento religioso de contas nas caixas multibanca é um estilo de vida estás a ver? É que realmente apanhar uma figura pública num momento privado não estará incomodar ninguém e divulgá-lo só com o intuito de o queimar a Academia Tica é um bocadinho deplorável É bem, claro Sérgio É pá, pois é o que é que é eu culpo os meus pais sinceramente culpo os meus pais porque é assim eu já desde um infantário eu não ia ao lado nenhum os outros miúdos faziam desenhos giríssimos com os lápis de ser enquanto eu me divertia a tentar enfiá-los era nos ouvidos era no nariz em qualquer orifício que eu tivesse no corpo tanto que já na primária a professora que achava-se que eu não ouvia foi saber tinha o resto de um amarelo torrado no ouvido esquerdo Felizmente era o amarelo torrado que é uma cor que se usa pouco agora imagina Bom, se só agora sintonizar-te a RFM estamos em direto com o jovem que filmou o Paulo Rangel sem autorização Sérgio Fulinha conta-nos o resto do seu percurso escolar como é que foi? É pá, foi mais do mesmo estás a ver no secundário eu fui medíocre os meus pais com muito esforço lá me puseram numa faculdade privada gestão numa daquelas privadas que nem querem saber se tiveste matemática ou não fazem-te o moral se não ladrares é que tiveste média e depois quando chegou a altura de fazer Erasmus eu já a ver as noites de copos longe de casa no horizonte olha, fui pedir aos meus pais que podia fazer e eles como péssimos pais que são que eu culpo por tudo aliás, olha, disseram-me que sim Ou seja Mais uma abébia Ou seja, mais uma vez lixaram-me a vida toda Que eu fui tive seis meses em Bruxelas não fiz um boi um boi não fiz um boi nem sei qual era o meu curso sinceramente era um curso que havia lá nem sei dizer mais Mas ô Sérgio de que forma é que isto que o liga ao ouvido de Paulo Rangel é isso que eu não estou a perceber Ora, eu estava-me a sentir uma beca culpado que isto parecendo que não até mexe com um gajo quem é que eu vejo em Bruxelas com uma bezana ainda maior que a minha O Paulo Rangel E eu sabia quem ele era Não que eu acompanhe política que os jovens com cérebro já não acompanham portanto eu muito menos Mas sabia quem era Porquê? Pelos mesmos motivos que 90% dos portugueses Olha é aquele bacano das europeias Lembras-te? Olha, agora está assim metade grande transformação Esses xariques sem interesse um gajo sabe, não é? Maneiras que fiz o vídeo porque olha já que o Erasmo estava pago mais valia trazer de lá uma recordação Diploma Bem, isso escusado estará a dizer que nem vê-lo Pois é Então hoje em dia o Sérgio é basicamente Eu sou basicamente um inútil sem espinha vertebral que nunca foi a lado nenhum Tirando Bruxelas Isso foi a Bruxelas Mas dentro de Bruxelas também nunca foi a lado nenhum Está certo, está certo Olha, fica aqui então o testemunho do jovem que filmou e divulgou as imagens de Paulo Rangel sem o consentimento do próprio e de forma execrável Olha, sabes quem é que é execrável? Sacana do Costa, pá O PM Que anda há meses atrás dele com um telemóvel o gajo é daqueles que bebe a noite toda bebe Não fica beba Olha, boa sorte Sérgio Funha Boa sorte Informação Privilegiada No Café da Manhã